Salve, salve, família Pet Start! Estamos com um jogo novo no canal! P.C. Buildings Simulator, eu adorei o conceito desse jogo aqui. Olha só, eu tenho minha lojinha de PCs, gente. Ai, que emoção! Não tenho meu negócio, finalmente. Agora eu vou trabalhar com o que eu gosto. Eu vou montar PCs. Olha só, cheguei aqui. Vamos ver se você leva jeito. Olha o meu escritório é esse aqui, tá vendo? Não, não, aqui eu não... Aqui, ó, você pode até ir descansar. Cheguei aqui pra trabalhar, ó. Tenho aqui meu material. Eu posso até pegar um PC. Deixa eu ver, ó. Eu tenho e-mail aqui, deixa eu ver o que tá acontecendo. Leio meus e-mails aqui. Ah, tá. Obrigado por levar o PC, por cuidar da loja de PC pra mim. Desculpa que você, que não está num estado melhor. Algumas coisas. A companhia não está indo muito bem, não temos dinheiro na conta. As contas de aluguel e energias chegam mensalmente, então certifique se você tem dinheiro pra pagar. Nossa! Olha, eu tenho um serviço que deve ajudar você a pagar aluguel. Leio e-mail abaixo. Lembre-se de usar a pasta térmica quando colocar uma CPU. Eu sempre esqueço e os PCs super aquecem, tá vendo? Então eu acho que está tudo pronto. É a sua companhia agora. Ah, obrigado, tio. Então, comande-a como você quiser. Eu espero que você faça um trabalho melhor do que eu fiz. Muito amor, tio Tim. PS, eu tive que pegar 15 dólares pro combustível. Você sabe como é. Valeu, Tim. Ó, oi Tim, eu espero que você possa me ajudar. O computador está um pouco mais dentro do que o comum. E eu acho que deve ter alguma coisa que eu... Eu devo ter clicado em alguma coisa que eu não deveria. Será que eu tenho um vírus? Olha, vai me pagar 100 dólares pra limpar os vírus. Está pagando bem. Esse é o computador aqui. Aí, ó. Peguei aqui um PC. Vamos colocar esse aqui pra consertar. Tá vendo, Talud? Se você tivesse levado o computador pra minha loja, eu teria arrumado pra você jogar os joguinhos em tom rodante. Beleza. Vamos lá. Vamos trabalhar nesse PC aqui. Não, beleza. Parece que trabalha, você precisa de um... É, vamos ter que rodar, tirar, limpar os vídeos desse PC aqui. Aperte 3 o botão cabo, inclua o monitor, teclado, mouse e energia no... Nossa, isso aqui é muito legal, gente. Isso aqui é muito legal. Beleza, ó. Ó, uma boa opção de carreira aí pra vocês, crianças. Eu queria trabalhar com isso aqui, ó. Deixa eu ver. Não, deixa eu pôr os cabos. Aqui eu só pôr os cabos. Ah, deixa eu pôr aqui. Esse aqui é um USB. Pera aí. Olha, eu tenho uma placa de vídeo aqui, é uma GTX 750T, é uma placa razoável. Beleza. Esse aqui vem pra cá, placa mãe. Esse aqui vem pra cá, outro cabo da placa mãe. Esse aqui eu não sei o que que é. Ah, esse aqui é a fonte. Pronto. Agora você precisa colocar o drive USB na parte de trás do PC pra que você possa instalar o antivírus. Certo. Aperte 1 ou botão instalar pra ir pro seu inventário e selecionar o drive USB. Vai pro lugar direto. Beleza. Apertão 1 aqui, drive USB, cadê? Ah, pera aí. Apertão inventário. Ferramentas. Não, memória. Eita. Ué. Ah, é esse aqui. Beleza. Pronto. Tá aqui. Vamos ligar. Apertar P pra ligar o computador. Tá ligado. Beleza. Ah, tá funcionando. Vamos ver o que que tem acontecendo aqui. Ótimo. Bom, deixa eu trabalhar nesse computador aqui, né? Remova os vídeos. Deixa eu ver. Aqui, ó. Remove a Partial Component. Como é que eu tiro os vídeos desse computador aqui? Caramba, eu tinha que trabalhar ali no monitor. Aqui ele tá falando pra eu tirar. Remove viruses. Ah, pera aí. Por que eu não consigo me mexer aqui? Vamos lá. Ó. Deixa eu ver. Não, isso aqui é um inventário, cara. Ok. Muito obrigado. É legal que os fios se mexem. Tá. Será que já tá escaneando? Deixa eu chegar perto desse monitor aqui. Ah, ok. Ah, perfeito. Bem-vindo ao sistema OmegaOS. Sistema Operacional de Sua Escolha. Certo. Ó, adicionar e remover programas pra instalar o antivírus e não esqueça de reiniciar o PC depois que instalou. Beleza. Aqui, ó. Virus Scand. Que barato isso aqui. Não é legal. Eu vou montar minha loja de informática só jogando esse jogo aqui. Tá sim, assim, né, Daniel? É. Moleza. Pronto, ó. Vou reiniciando aqui. Já deve ter limpado o virus. Ó, reinicia rapidinho. Tá bom, hein? Melhor que o Windows esse aqui, hein? É. Deixa eu ver. Será que já é? Ó, Virus Scand. Agora sim, ó. Que infecção gigante que isso é. 360. Pronto, ó. Você envolveu todos os virus e o PC está pronto pra ser devolvido ao cliente. Pegue o PC com o botão de esquerda do mouse e coloque no corredor. Beleza. Pronto. Tá pronto. Esse PC aqui já é óbvio. Pronto. Aqui, ó. Põe aqui. Pronto, ó. Só pegar o pagamento. Vá pro seu e-mail. E clique em... Moleza. Vou ter que ligar esse computador. Mas você não tem outro lá? Ah, esse aqui, claro. Aqui, ó. Collect. Pronto. Chegou a grana por e-mail. Beleza. Aí, ó. Obrigado por consertar meu PC. Tá ficando dando boot mais rápido que em anos. Eu não sabia que seu tio tinha ido embora. Parece que os negócios estão em boas mãos. Opa. Ó, tem mais dois aqui. Olha isso, ó. Valente, girl. É, beleza. Descarte. Vou jogar fora. Ó. Você pode olhar meu PC. Ó. Não. Esse aqui já foi. Ó. Aceito. Ó. Vai levar um dia pra chegar. Placa de vídeo quebrada. Ó. Minha placa de vídeo fritou e eu preciso trocar com a mesma. NVIDIA. Uma NVIDIA GTX 970. É, pode ser. Beleza, ó. Ó. Eu vou ter que ir na loja pra comprar os componentes aqui. Beleza? Mais espaço no meu computador. Esse aqui precisa trocar o HD. Certo. Beleza. Manda tudo aqui. Ótimo. Agora vamos pra loja. Ó. Preciso comprar. Uma placa aqui. Placa de vídeo. Ó. Essa aqui que ele tem, ó. Ele tem igual, né? Mas como é que eu vou comprar se eu não tenho dinheiro? Então você vai ter que deixar isso pra depois fazer os outros. É. Eu acho que sim. Olha. Tem de tudo aqui. Os preços estão atualizados, viu, galera? E são realmente placas de vídeo atuais. Todas elas estão havendo no mercado. Fantástico. Fantástico. Beleza. Eu preciso... Será que dá pra fazer empréstimo aqui? Bom, aí agora eu tô precisando de um HD aqui, ó. Memória. Não, é storage. É diferente. É um outro, né? Que tem que aumentar a memória. É... Deixa eu ver. Ele tá aqui, ó. Um de 500 giga que ele tava pedindo. 50 dólares. Beleza. Beleza. Vai now. Pronto, ó. Consegui fazer o empréstimo. Beleza. Como eu vou receber pelo serviço, não tem problema. Ok? Ó, ele tem mais e-mail aqui. Deixa eu ver. É, ó. Beleza. Eles me deram um limite de mil dólares pra eu poder trabalhar. Ótimo. Certo. Beleza. Acho que eu vou ter que ir pro dia seguinte aqui. Porque essas coisas só vão chegar amanhã. Então, beleza, ó. Deixar aqui meus produtinhos. Aqui minha... Gostei. Gostei de trabalhar nesse lugar aqui. Tchau e benção. Até o dia seguinte. Vamos pro dia seguinte. End day. Pronto. Chegaram. Chegaram aqui, ó. Chegou tudo aqui. Vamos lá. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Ó, chegaram as novas partes aqui, ó. Tudo aqui. Beleza. Ótimo. Uma placa de vídeo. Nós entregamos bem mais rápido os correios aqui, não? Ó. É, ó. Deixa eu ver, ó. Agora esse aqui. Deixa eu começar aqui com a placa de vídeo desse cliente aqui. Ok? Boto aqui na minha bancada de trabalho. Bora. Vamos trabalhar. Ó. Aí, ó. Bom que tem cliente, né? Cabos. Tudo aqui. Tá vendo? É assim que se trabalha. Cabo da placa mãe. Cabo da placa de vídeo. Não. Essa placa de vídeo aqui já tá frita. Não vai adiantar. Pera aí. Deixa eu tirar esse cabo. Remove. Tirar isso aqui. Do jeito que você faz na vida real. Tira os parafusos e desliza. Esse cabo aqui tem que tirar. Ó. Tira a placa de vídeo. Por que que ela não quer sair? Deixa eu ver. Vai ter que desplugar. Agora ela pode sair. Despluga aqui. Parafusinho. Sortinho. Saiu a placa de vídeo. Beleza? Certo? Agora deixa eu pegar a placa de vídeo nova. Bom. Onde é que eu joguei a placa de vídeo verde? Do sujeito aqui. Ai meu Deus do céu. Bom. Placa de vídeo nova. Deixa eu colocar aqui. É valendo esse pessoal. Não. Não quero tirar a placa mãe. Vamos instalar aqui. Essa aqui. Ela está valendo 8 dólares. Porque ela está quebrada. Uhum. Pronto. Ela vem aqui. Parafusinho. Uhum. Beleza. Agora eu vou colocar aqui o... O case. Já está colocado aqui? Uhum. Deixa eu ver. PC Parts. Deve ser isso aqui. Sai de pé. Pronto. Ah não. Lateral. Vem para cá. Nossa. Eu me sinto que eu estou realmente trabalhando em uma loja de informática. Liga. Ah não. Veja os cabos. Vamos ver se está tudo funcionando. Cable. Aí. Cabo para cá. Correto. Cabo para cá. Cabo para cá. Peguei. Cabo para cá. Pronto. Live by door. Pronto. Esse aqui está pronto. Já era. O que tinha a pasta termo que eu tinha falado? Ah. Esse é quando você for instalar processador. Ah. Tá. Pronto. Agora deixa eu sair daqui. Ah. Pronto. Peguei. Esse aqui está pronto. Onde é que eu deixo esse PC aqui? Pronto. Está aqui. Está pronto. Agora esse outro aqui. Pronto. Esse aqui precisa colocar o HD. Tá. Vamos trabalhar nisso aqui. Cheguei. Tem que remover isso. A gente sempre tem que remover o painel. Não tem jeito. Ele é bem parecido com o painel que eu tenho aqui em casa. É. Muito parecido. Bom. Está aqui. É verdade. Deixa eu ver. É isso aqui. Não. A placa de vídeo está boa. É isso aqui. Vamos ver isso aqui. Agora eu ponho para instalar. É isso aqui que eu tenho que instalar. Espera aí. Olha que está esse negócio aqui. Eita. Deixa eu ver. O que eu fiz de errado aqui? Acho que eu tirei uma parte que não era para tirar. Eita. Ah não. Eu não tirei isso aqui. Pronto. Não. Eu tirei o outro pedaço dele. Meu Deus. Estou fazendo para a palhada aqui. É isso aqui que eu preciso. Ah. Tá. Claro. É que ele estava sem HD isso aqui. Na verdade. Já estava sem HD. Pronto. Agora. Vem esse aqui. Esse aqui. Hum. Ah não. Espera aí. Tem que tirar esse aqui. Agora eu ponho HD aqui. Ou não. Caramba. Onde é que eu ponho HD desse negócio aqui? É. Acho que você não vai ter muito sucesso com a loja de PC não. É. Deixa eu olhar mais perto aqui. Volta. 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 Espera aí. Scorch. E se partes. Vai ser esse aqui. Não. Coloquei agora. Acho que eu consigo. Não é? Não. 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 O HD está aqui. Nossa. Como eu sou burro. É aqui. Pronto. Essa loja não vai dar muito certo. Eu estou vendo. Eu não levo no meu computador aí não. Aqui. Drive. Drive. Não. Está aqui. 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 Eu não consigo instalar. Tem que abrir isso aqui. Ah. Tá. Agora eu instalo. Pronto. Está aqui. Conecto. O HD. Pronto. Está conectado. Pronto. Está conectado o HD na placa-mã. Ótimo. Agora. Deixa eu colocar as outras partes que eu tirei sem querer aqui. É isso aqui. Ótimo. O side panel. Agora esse outro aqui que eu acabei de... Nossa. Esse aqui está para fora. O que diabos que eu fiz aqui? Isso aqui é realista demais. Meu Deus. Olha isso aqui, gente. É uma boa pergunta. Esse jogo está realista demais, meu Augusto. Isso aqui tem que... Missing Cables. Espera aí. Meu Deus do céu. Esse aqui está complicado, hein? Ah, aqui, ó. Queira isso. Ótimo. Ufa. Mas não está certo isso. Não, é aqui, ó. Side panel. Pronto. Está fechado. Mas ali você não arrumou nada. Não, eu coloquei. Era só para trocar o HD. Mas lá, os objetivos continuam todos vermelhos. Deixa eu ver. Será que não está funcionando? Deixa eu pôr os cabos aqui para ver o que está acontecendo com esse computador. Não, eu conectei aqui já. Conectei. Conect. Aí, pronto. Agora sim. Agora acho que vai. Meu Deus, isso aqui é realista demais. Eu acho que deve ter a melhor ideia do que ele está fazendo. Não, agora vai dar certo. Eu acho que não vai, não. Aí. Liga. Liga essa bagaça aí. Aê! Funcionou. Funcionou. Olha lá, mas por que continua? Eita, um negócio. Conect HD. Conect PSU. Pronto. Aí, foi, foi, foi. Agora eu vou ligar. Pronto. Ufa. Só que aqui está falando que o case está incompleto. É. O que está faltando? Está faltando alguma peça aqui. Que diabos que eu fiz aqui. Desliga. Deixa eu ver. Ah, está faltando isso aqui. É, tem que botar esse aqui. Isso. Ai, meu Deus. É muito realista aqui. Eu não deixo meu PC aqui, Daniel, nem a pau. Não, não. Bota esse negócio aqui, caramba. Vai. Pronto. Está pronto. Aê. Tem certeza? Está pronto. Olha, leave by door. Apareceu leave by door é porque já terminei aqui o serviço. Não, não. Pronto. Peguei. Pronto. Vai com Deus. Viu o que? Isso tem muito trabalho. Beleza. Como é que eu disse? É do outro lado, Daniel. É sempre do outro lado. Ah, é. Pode crer. Ali ele já está sabendo mais do que. Agora falta esse aqui. Não, esse aqui está certo. Esse aqui está certo. Esse aqui está com o vírus e tem que limpar a poeira dele. Olha a poeira. Meu Deus. Que sujeira. Nossa, que negócio sujo. Está parecendo o do Daniel. Não, o meu não está sujo assim não. Está sim. Bom, vou ter que trabalhar nesse PC aqui. Olha, pera aí. Ar comprimido. Está vendo? A gente tem uma pistola de ar comprimido aqui. É isso aqui, olha. Não, é uma lata de ar comprimido. É. Ótimo. É, mas primeiro eu tenho que... Eu tenho que tirar esses negócios aqui, né? Abaixo para limpar o PC. Isso aqui é muito louco, cara. É muito realista. Pronto. Agora, traz aí um. Nossa, que sujeira. Aí, vamos limpando. Ai, é um barato isso aqui. É um barato isso aqui. É realmente a rotina de uma loja de informática. Ai, meu Deus do céu. Os caras não tem mais que ventar mesmo. Bom, está limpo? Aí, já está limpo. Está limpa bagaça. Agora, é só devolver a parte aqui, ó. Pronto. Serviço simples até. Remover os vírus. Cara, você não precisa fazer curso de informática. Compra um jogo desse aqui. Ah, não. Não precisa, não. É, agora... Bom, está limpa bagaça aqui. Agora, eu preciso botar os cabos no lugar. Cabo da placa-mãe. Ok. Placa de vídeo. Energia. Ligo. Já está começando o nosso lindo sistema operacional. Não, devolve o PC ali. O saco. Peguei o PC sem querer. O que você está fazendo? Eu estou pegando o PC sem querer, cara. Ah, achei que era fácil você dar uma loja de informática. É, fácil quando você sabe o que está fazendo. Vem. Liga o negócio. Liga a bagaça aqui. Volta. Volto. Liguei o negócio aqui. Beleza. Pronto. Agora sim. Vamos colocar o antivírus aqui. Piratinha. Ah, não. Tem que botar o meu USB aqui. Está tudo no USB. Ah, deixa eu ver aqui. Está lá. Aqui, olha. Na meu USB. Aqui, olha. Eu uso o mesmo antivírus para todos os meus clientes. Ok. Vem para cá. Olha, tem até uns programinhas da hora aqui, olha. Uhum. Pronto. Legal. Instala o antivírus na bagaça. Sim, senhor. Deixa isso aqui. Passa o antivírus. Vocês são tudo noob. Eles ficam zoando o PC de vocês. Pronto. Se vocês ficarem baixando tudo o que vocês acharem que é interessante da net, vocês vão acabar parando aqui. O negócio aqui está pronto. É só isso, né? Legal. Beleza. Da hora, galera. Agora vai recebendo. Agora eu vou pegar minhas granas. É. Manda grana. Grana. Esse aqui ficou caro. Da placa de vídeo foi o mais caro. É. Isso. E grana. Pronto. Estou rindo. Legal. Da hora. Legal. Gostei. Gostei do jogo. Legal. É bem interessante mesmo. Está pedindo mais 16 GB de RAM. Eu vou aceitar amanhã. Vai ter mais trabalho. Ótimo. É. Estou dando PC para minha filha. Ela precisa de muito memória RAM. Ela disse que precisa de 16 GB. Eu só tenho 2 GB e 4 RAM. É. Não. Está certo. Beleza. Vou comprar esse bagaça aqui para ela. Eu vou vir aqui na loja. Memória. Ela quer 16, né? É. Comprar uma 2 pentes aqui. Pronto. É isso aí. Viu? Cart. Vai não. Pronto. Beleza. Amanhã já tem serviço pronto aqui para eu fazer. Ó. Os emails dos clientes estão chegando aqui. Legal. Ó. Subi de nível. Está vendo? Eu já tenho processadores da Intel da 6ª geração. Todos esses aqui para eu poder usar. Legal. Auto-connect. Ó. Tem uma ferramenta. Tem mais cases aqui. Esse aqui precisa com pressa de limpar os vírus. Beleza. Já está vindo. Esse aqui vai precisar de pasta térmica. Está esquentando muito o computador esse mané aqui. E tem que limpar a poeira. Beleza. Legal. Está tudo chegando aqui. Amanhã vai ser um dia cheiro. Então é melhor eu ir dormir. Verdade. Beleza. Gostaram, galera? A gente espera que sim. Vocês gostaram, não esqueçam de deixar uma curtidinha. Comente. Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe o vídeo. Adiciona os favoritos, deixando um super abração para vocês. Até o próximo vídeo de PC Building Simulator, galera. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.